Daqui a pouco vai começar uma confraria de mulheres empreendedoras, executivas, mães, líderes no mercado de trabalho. Elas se unem para debater diversos temas. Será uma troca de informações e de experiências que com certeza será inspiradora. E quem que é a responsável por esse evento incrível que reúne tantas mulheres empoderadas? Giovana Quadros, que está aqui comigo. Giovana, eu quero saber como que começou, qual foi a iniciativa para formar esse evento? Esse grupo. Isso aqui aconteceu mais ou menos dois anos e meio atrás, depois do lançamento do livro Dicas de Mulheres Inspiradoras. A gente juntou umas 20 mulheres, deu super certo. A gente falou sobre violência contra a mulher na época e a gente decidiu que sempre iria se reunir. O que acontece? Tem muita confraria de homens líderes de sucesso, certo? Mas uma confraria de mulheres líderes de sucesso, essa é a primeira. Então a gente começou a se unir. De 20, nós somos mais de 250 hoje. A gente tem esportista, tem a piloto, a Bia Figueiredo, tem a Luisa Brunet, tem a Luisa Helena Trajano, a Nadir. Então são grandes executivas de grandes empresas e mulheres que são protagonistas no seu segmento, fazem acontecer. A gente decidiu se reunir para sempre debater um tema feminino, diferente, engajar na causa e fazer isso daí voar para melhor, mudar esses índices que estão muito baixos. E olha essa confrade maravilhosa que está aqui. Luisa, como está sendo a sua experiência de participar aqui do Grupo das Mulheres Inspiradoras? Eu acho que é uma oportunidade única que está acontecendo, acho que ao redor do mundo, não é só no Brasil, mas no Brasil ainda bem, que são esses movimentos em que as mulheres podem fazer esses encontros e sair com propostas sempre boas. E isso é muito bom porque nos juntam por uma causa boa, principalmente que é o respeito entre nós mesmas e a gente poder passar uma mensagem para as mulheres que não podem, a respeito da violência contra a mulher, do relacionamento abusivo e do respeito que nós merecemos à sociedade. Você foi a pioneira, você abriu muitas portas para as mulheres que jogam futebol e para você participar aqui da confraria, acho que você é uma inspiração também. Como está sendo a experiência aqui? Muito obrigada, viu? Eu participei da primeira... a primeira vez que eu participei foi uma anterior a essa. Eu conheci a Giovanna e realmente ela é incrível. e falava sobre a violência de gênero e tudo. Ela falou assim, vem, que você vai gostar, que tem, assim, muitas mulheres inspiradoras aqui. Nós, mulheres do esporte, também temos que lutar o tempo inteiro. Futebol feminino, a gente segue sem patrocínio, mas hoje em dia a gente já tem jogos, né? Já tem campeonatos para fazer. O ano que vem tem campeonato feminino. Copa do Mundo, gente, fiquei ligado em junho, Copa do Mundo feminina. Então, estamos tendo cada vez mais espaços. Então, nada melhor do que você aproveitar esses espaços para poder fazer essa voz chegar um pouquinho mais longe. Abordar assuntos que, às vezes, de preconceito mudou completamente. Hoje, a mulherada é muito mais aceita no futebol. Ver a nossa rainha Marta seis vezes a melhor do mundo. Nenhum homem conseguiu esse feito. Então, é muito legal, assim, esse espaço. Bom, em um evento que tem muitas mulheres, claro que tinha que ter também um salão de beleza, porque qual é a mulher que não gosta de cuidar, né? Luiz, e você, um homem aqui no meio? Eu vim representando o meu salão aqui no meio de todas as mulheres lindas, né? Não, eu achei o máximo. Então, a mulherada chega e pode dar um retoque aí no cabelo, na maquiagem. A ideia é para dar um retoque no cabelo, na maquiagem, depois de um dia de trabalho. Vocês merecem isso, né? Antes do bate-papo, todas lindas e maravilhosas. Com certeza. Ah, eu vou querer também, hein? Por favor, mas que convidada. Mulheres de todos os ramos, aqui temos a Graciela, que é um ícone na moda. Olha os chapéus dela, gente, que chique. Hoje, as meninas falam do meu caráter hoje. Claro. E a confraria é uma delícia, é muito bom estar conectando com diversos setores, porque a moda é empreender também, né? Não é só a parte estética, é a parte da arte. Então, é uma delícia e elas adoram. E me conta um pouquinho da sua história, como que você começou a entrar no mercado de trabalho? Foi difícil? Como mulher na moda, eu creio que, assim, a gente tem alguns desafios muito mais limitadores pessoais do que propriamente, do tipo, a coragem de inovar. Eu acho que é muito mais isso do que um mercado que não aceita a mulher. O mercado de moda é muito aberto para nós, mulheres. Mas o grande desafio é você mexer com arte no Brasil. No meu caso, como é um trabalho muito artístico, eu tive desafios bastante grandes, só que eu fui para um nicho de mercado muito interessante, que foi a noiva. Então, hoje a gente trabalha com eventos e com noiva. Então, eu acho que isso é empreender, é você achar o nicho no mercado onde você está. Luísa, você que lidera o grupo de mulheres do Brasil e também tem uma trajetória de sucesso aí no mercado de trabalho. Eu gostaria que você desse uma dica para as mulheres que estão tentando entrar agora no mercado de trabalho. Primeiro, é preciso querer, porque tudo na vida você paga preço. Quando você resolve fazer uma coisa, empreender ou trabalhar, você paga um preço. Segundo, saber ou escolher uma coisa que você goste muito. E saber se o que você gosta hoje é rentável. E não ter medo de errar. Errou, começou, não deu certo, começa outra. Errar faz parte do jogo. E olha quem eu convidei para vir comigo hoje, a minha sogrinha, Fá Morena. E eu adorei vir com a minha norinha, Júlia Pereira, que é um talento, gente. Estou adorando o mundo de Júlia, viu? Ai, obrigada, Fá. E eu amo o Ritmo Brasil, sou fã número um, de fato, como uma mulher também empoderada, trabalha, batalha. O que você está achando do evento aqui? Toda essa mulherada reunida para falar de assuntos tão importantes para a mulher. Eu acho que a mulher hoje está dominando o mercado de trabalho, seja ele qual for. Porque com as discussões que estão havendo, consequentemente a liberdade está surgindo. Até para a mulher poder optar no que ela quer trabalhar, no que ela quer ser como mulher. E isso é fantástico. Eu acho que a gente está conquistando um mundo muito bacana para a mulher. Com certeza, eu concordo, Fá. Eu acho que o empoderamento é isso, é não ter essas regras, né? A mulher ser livre desses padrões sociais para escolher o que ela gosta de fazer, né? Se ela gosta até de ser dona de casa, se ela gosta, quer ficar com a família, o homem vai trabalhar. Eu acho que é ter essa liberdade de escolher e ser feliz. É, existem modelos de casais hoje, ainda bem, cujo homem gosta mais de ficar em casa do que a mulher. Eu tenho dois casais amigos que são assim. A mulher prefere ir para fora e o homem prefere cuidar dos filhos, ficar em casa e ir com o trabalho que possibilita isso. Por que não, né? O homem também tem que se livrar das amarras de ser esse homem que só vai à luta, vai lá fora de casa, vai para o mercado de trabalho. Não, ele pode ficar em casa, pode trabalhar em casa e a mulher ir para o mercado de trabalho. Por que não? Parabéns para a Giovana novamente pelo evento, né? Pelo grupo de mulheres. E elas são umas queridas, viu, gente? Uma delícia estar aqui, um ambiente super gostoso, acolhedor, né, Júlia? Obrigada pelo convite, viu?